Peita, é o metralha dos baile, só mandelão Esse é o DJ J2 no toque do Mandela Aí DJ J2, caralho cê tá foda hein meu Baile do 12 tá cheio, nós chamando a atenção Quando nós passar de short, nós tem um rabetão De bote no baile, cê me leva no peão De bote no baile, cê me leva no peão Então encosta e roça, missa de oitão Que eu tô toda empinada, na moto que é roubada Pode, pode, pra não pegar nada, vou te dar cia Tô toda empinada, na moto que é roubada Pode, pode, pra não pegar nada, vou te dar pilada Tô toda empinada, na moto que é roubada Pode, pode, pra não pegar nada, vou te dar cia Tô toda empinada, na moto que é roubada Aí DJ J2, caralho cê tá foda hein meu Baile do 12 tá cheio, nós chamando a atenção Quando nós passar de short, nós tem um rabetão De bote no baile, cê me leva no peão De bote no baile, cê me leva no peão Então encosta e roça, missa de oitão Então encosta e roça, missa de oitão Então encosta e roça, missa de oitão Porque eu tô toda empinada, na moto que é roubada Pode, pode, pra não pegar nada, vou te dar cia Tô todo empinada, na moto quer roubada Pode põe não pega nada, vou te dar pirada Tô todo empinada, na moto quer roubada Pode põe não pega nada, vou te dar pirada